Você é a parte que faltava em mim Que meu Deus criou E hoje me completa E ninguém jamais vai me tirar Pois Ele mesmo assim falou Que para sempre um será Louvo a Deus Que me fez para Te amar Vamos sim viver Para o adorar E vivendo pelo amor Andaremos sempre juntos E sempre olhando para Cristo O princípio e fim de tudo Pois nem mesmo as muitas águas Poderão roubar-nos esse amor E nem os lindos afogado Pois firmado em Deus não terá fim Louvo a Deus Que me fez para Te amar Vamos sim viver Para o adorar Para o adorar E nem os lindos afogados O princípio e fim de tudo Pois nem mesmo as muitas águas Poderão roubar-nos esse amor E nem os lindos afogados E nem os lindos afogados E nem os lindos afogados Do nosso amor E não terá fim E não terá fim